Oi gente do meu canal, desculpa mas eu tô um pouquinho louca, oi gente do meu canal, hoje eu vou gravar um vídeo de toca-légio hoje Gente, eu fiquei sumida por alguns dias, eu acho que vocês perceberam, quem segue bastante meu canal já percebeu que eu tô sumida há muito tempo É porque gente, eu tava viajando e eu só voltei há uns dias atrás e também gente, porque eu não posso mais gravar vídeo recentemente Então, vamos lá pro vídeo Então gente, eu vou fazer já a historinha, mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações Não vai perder nenhum vídeo novo, então bora lá Ai meu amor, eu tô com muita fome Oi, eu tô bem, eu vou lá fazer uma comida Tá bom papai, eu também quero Meu Deus do céu, o que aconteceu? Não temos mais comida Amor, a gente não tem mais comida pra comer, pra fazer Uau Aham, o que aconteceu? Amor, a gente não tem mais comida Olha, os sucos acabaram E agora, cadê minha mamadeira? Ai amor, a Júlia tá cheia de mamadeira E agora? Eu não sei, eu acho que você vai ter que comprar Ah, tudo bem Pelo menos o que a gente comeu, um franguinho, né? É, eu vou dar leitinho pra Júlia Não, eu quero a minha mamadeira A minha mamadeira a gente não comprou ainda, filha Fica aí, deixa eu te dar um copinho de leite E te imagina que ela não bebeu esse leite, tá? Deixa eu botar aqui pra você Eu tô muito triste Amor Eu quero comprar umas coisas pra Júlia? Tudo bem Ai, quanto isso eu vou botar o leite aqui Ai Pelo menos a gente tem arroz, né? Amor, vai lá comprar Tudo bem, eu vou Pera aí, já esqueci a chave Vou pegar a chave aqui e vou lá Ai, cheguei Como aqui, minha loja aqui é tudo meu Então eu posso comprar de graça Boa tarde, moça Boa tarde Moça, não pode arrancar as flores do chão Ah, foi sem querer porque eu queria dar pra minha esposa Ah, tudo bem, o que você quer? Uma mamadeira, por favor Tudo bem, moça Você tem que esperar na fila Uma hora depois Próximo Ai, meu Deus, que susto Eu sou o próximo Então você quer uma mamadeira? Quero E uma garrafa de café Tudo bem Mamadeira, garrafa de café Mais alguma coisa? E alguns copos Tudo bem Pronto Muito obrigado De nada Pronto Um botão de moça Ai, boa tarde Você está com alguma coisa de metal? Não, é... Sou a garrafa de café Sim, o que você quer? Onde é que vem o celular? Lá pra frente Muito obrigado De nada Eu quero ir pra frente aqui Oi, moça, quanto é o celular? Gente, ignora essa linha aqui, tá? Porque ela apareceu do nada, tá? Isso aí ignora Oi, moça, quanto é o celular? Ah, dois celulares são mil reais Ah, tudo bem, mil reais Deixa eu ver o que tem aqui Aqui, mil reais Tudo bem, pode pegar dois celulares E ainda dá pra um brinquedo Tudo bem, dois celulares e uma boneca, por favor Tudo bem, quer que embala pra presente? Sou a boneca Tudo bem Vou falar pra mim Vou falar pra minha esposa Muito obrigado De nada Até um ótimo dia Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, eu acho que esse presente é perfeito pra Júlia Gente, ele chegou aí A Júlia já estava dormindo Cheguei Oh, Júlia Ai, papai A mamãe está Parece que ela dormeceu Vou botar esse presente ali em cima Pra ela não ver Essas copinhas eu não vou deixar aqui Eu vou fazer outra coisinha Gente, ele voltou porque ele tinha esquecido a chave, tá? Então vai lá de novo Pronto Esse copo aqui não Então eu vou botar Muitas coisinhas aqui Gente, eu vou voltar quando eu já estiver arrumado Pronto, arrumei E, gente, vai ter que ter parte 2, tudo bem? Então se vocês gostaram desse episódio Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa Desculpa Para não perder nenhum vídeo novo Então Tchau, tchau